Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Esta é uma leitura para o mês de setembro e os próximos 90 dias para quem tem o Nodo Norte em Capricórnio. Serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus? Não, né? Por quê? Nodo Norte é um posicionamento bem específico a respeito de qual é a nossa missão, nosso propósito de vida nessa encarnação. Então fala muito assim, dos karmas que nós viemos superar e transformar em dharmas, né? Então assim, é bem diferente dos outros posicionamentos, então a gente não consegue encaixar a leitura. Para saber qual é o seu Nodo Norte, caso você ainda não saiba, nunca tenha feito o seu mapa astral, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link, que é uma sugestão de um site para você fazer o seu mapa astral de forma gratuita. E lá aparece como Nodo Verdadeiro, tá? Então quem tem o Nodo Norte em Capricórnio tem o Nodo Sul em Câncer, se eu não me engano? Eu acho que sim, tá? Então assim, acho que é isso mesmo, se eu não estou enganada. E aí, se ressoar muito com você essa leitura, né? Para saber como é que, o que que na sua vida, neste momento, está acontecendo que tem a ver, né? Assim, a espiritualidade está te voltando para um caminho aí, para a sua, conectado ao seu propósito de vida, né? Que você deu uma deseadinha e o que está acontecendo, de repente, tem uma bagunça acontecendo na minha vida, eu não sei porquê, né? Ou então você já está super conectado, né? E a espiritualidade está aí te mantendo neste caminho, tá? Nossa Senhora! Uau! E, então assim, se você se conectar muito, eu vou fazer uma leitura de aprofundamento que vai estar disponível no Jaininha Flix, que é o nosso streaming aí com mais de 500 vídeos para te ajudar no seu processo de despertar de consciência. O link também está aqui na descrição do vídeo, tá? E aí eu vou ver a sua energia do Nodo Sul, ou seja, tudo aquilo que você precisa deixar para trás, digamos assim, é coisas que você traz de outra vida, que pode te ajudar ou não, né? Então tem aí o que você precisa deixar para trás e tem os conhecimentos que podem te ajudar nessa vida a chegar a esse Nodo Norte, né? E também fazer uma prescrição de Florais de Bá para te ajudar neste momento, tá joia? Dessas resoluções kármicas que você está passando no mês de setembro, né? A partir do mês de setembro, tá bom? O que mais? Busquem aí, né, gente? O que quer dizer ter o Nodo Norte em Capricórnio, né? Procure no Google ou procure um astrólogo para te orientar em relação, né? No Google tem muita informação, assim, tipo, você pode buscar, tem livros, né? Sobre astrologia que você... O que quer dizer ter o Nodo Norte em Capricórnio, né? Que como isso está conectado à minha missão de vida, o que eu vim para fazer aqui, o que eu vim para desenvolver? Será que a forma como eu estou vivendo está me levando a isso ou está me distanciando muito disso, né? Eu estou aí trazendo padrões de outras vidas que eu estou repetindo os mesmos karmas, tá? Então, para isso que serve essa leitura. Para você que já deixou aqui a sua colaboração, para você que sempre passa por aqui, comenta, compartilha, já se inscreveu, muito obrigada. Se você não fez nada disso ainda e essa leitura te ajudar, deixa aqui na descrição do vídeo, né? O seu joinha, na descrição não, embaixo, embaixo ou em cima? Agora você é em cima, né? Deixa aqui o seu joinha, comenta, compartilha à vontade, se inscreve, tudo isso ajuda nessa energia de troca e a mensagem chegar a mais pessoas, tá? Quero aproveitar e convidar vocês, né? Por falar em energia de troca, nessa egrégora maravilhosa. Quero te convidar para participar do nosso retiro Eu Sou Minha Cura, o retiro energético, que vai acontecer na Chapada dos Veadeiros, que eu estou sonhando já com aquele lugar, entre os dias 21 e 24 de setembro. Estão aí nos últimos dias, né? Em relação a quando eu estou postando essa leitura, vai até o dia 8. O primeiro lote, então, tem um valor super especial, corre aí para garantir sua vaga. Nós vamos passar 4 dias numa egrégora linda, conectada à natureza, os 5 elementos. Ai, aquela coisa linda que eu já estou até suspirando de pensar, com a ajuda dos elementais aí da natureza, né? Para fazer as nossas curas mais profundas de criança interior, de ancestralidade, de feridas emocionais, tocar tudo naquilo que a gente não conseguiu tocar até agora, né? Então, vai ser um momento muito lindo e aqui no primeiro link da descrição tem todas as informações, caso você precisa saber mais, tem lá o contato da Tayara por WhatsApp, que tira todas as suas dúvidas, que é aí meu braço direito e esquerdo, que me ajuda com tudo, tá bom? Muito obrigada a todos que já se inscreveram, não vejo a hora de encontrar vocês. E bora lá? Bom, eu estou falando que todas as leituras, praticamente, estão falando de finais, grandes finais de ciclo, né? Por quê? No mês de setembro, agora, tem o portal 9 do 9, que é o portal das finalizações de ciclo, que são aqueles ciclos que, assim, você querendo ou não, precisam encerrar para o começo de um outro, né? O portal 10 do 10, o 10 é o 1 mais 0, ou seja, igual a 1, são novos inícios. Então, tudo aquilo que não está alinhado com a nossa vida, neste período, assim, a espiritualidade vem e tira, a gente querendo ou não, né? Então, assim, formas de pensar, comportamentos, pessoas, situações, lugares, está sendo encerrado. Então, assim, você já vem aqui dessa energia, inclusive, porque no passado recente tem um, a carta do mundo, que fala de um grande encerramento de ciclo. Enorme, aqui, tá? Um grande encerramento de ciclo. E aqui tem o rei de paus e o 10 de copas, né? Então, para muitas pessoas, eu vejo aqui que tem muito a ver com questões de família ou amor aqui, tá? Porque, assim, e no fundo do maço, a carta do sol, né? Maravilha. Então, num passado recente, eu vejo que você encerrou um grande ciclo aqui, difícil, né? Ou, por exemplo, na sua vida amorosa, ou aqui, na sua família, tem uma energia muito forte aqui, né? De Sagitário, Leão e Áries, né? Energia de fogo com esse rei de paus. Pode ser que você tenha muito forte no seu mapa, né? Essa energia, ou alguém com quem você esteja lidando, né? E eu vejo que, assim, essa pessoa, eu vejo finalizando um ciclo com essa pessoa. Eu vejo finalizando um ciclo com essa pessoa, né? E pode ser, por exemplo, assim, sei lá, alguém que perturbava o seu relacionamento, sei lá, uma amizade, alguém que dava palpite. Ou terminou um relacionamento para começar outro. Né? Assim, uma pessoa que podia ser, talvez, assim, muito... Com quem tinha uma atração física muito grande, pode ser, para quem é relacionamento romântico, né? Mas uma pessoa, assim, bem impulsiva, né? Ou você é essa pessoa e terminou esse ciclo, né? Essa energia, né? Que é uma leitura geral, tem que dar várias possibilidades aqui. Muito forte a energia de leão, porque tem sol, né? Também no fundo do maço. Então, assim... Mas eu vejo que esse fim de ciclo, assim, só favoreceu a sua vida afetiva ou familiar aí, né? A sua vida... O que seja essa felicidade para você. Esse 10 de copas, que é a felicidade total. Porque no presente aqui, eu vejo o 4 de paus com 10 de copas aqui, para a maioria é relacionamento, tá, gente? Assim, pode ser família aqui para algumas pessoas? Pode, tá? Mas a maioria é relacionamento aqui. E um 5 de paus aqui. No momento presente, tá? E no fundo do maço, a carta da lua. Eu vejo que pode, assim, você pode ter, por exemplo, finalizado uma situação para começar outra, né? Ou finalizado de vez, de repente, para ficar um período solteiro, resolvido um problema em família, alguma coisa assim, né? E você estava bem tranquilo com isso, assim, estou comemorando e tal. De repente, tem uma outra interferência aqui, ou tem uma outra briga, uma outra discussão. Porque tem um novo 5 de paus aqui. Aí tem uma pessoa de costas para a outra aqui. Tá? Então, assim, e aí você pode estar pensando, meu Deus, mas parecia que estava tão maravilhoso. Parecia que não ia ter briga mais. O que está acontecendo? Aqui eu vejo que são algumas coisas que precisam ser alinhadas. Aqui, cuidado para não deixar outras pessoas interferirem. Porque o 5 de paus também fala muito nessa energia. Tem uma felicidade muito grande aqui para você. É como se você tivesse começado um ciclo novo recentemente na sua vida afetiva. E tem uma intromissão aí, nesse mês de setembro. Cuidado. Né? Se não é do seu ego, ou seja, está bom demais para ser verdade. Vamos dar uma complicada? Às vezes é o nosso ego que faz isso por causa das nossas feridas emocionais. Os gatilhos, né? Se você não sabe o que são as feridas emocionais, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo os livros. Quer dizer, os livros, né? E os links da Liz Bourbeau, que fala sobre as 5 feridas emocionais. E tem, inclusive, o link para o YouTube. Caso, do audiobook, caso você esteja sem grana para comprar o livro. Tá? Tem também, você acha na internet aí o PDF gratuito do primeiro livro. Tá? As 5 feridas emocionais. O A Cura das 5 feridas não tem o PDF. Mas o primeiro tem, né? Então, se você nunca ouviu falar, eu aconselho começar pelo primeiro mesmo, para você ir entendendo os conceitos e tal. Mas o que dá a virada de chave mesmo é a Cura das 5 feridas. Esse é o... Né? Mas é importante a gente entender, digerir aquilo. Né? Assim, não é um processo fácil, tá? Mas aqui no fundo do máximo, a Carta da Lua, é tipo assim... Tem coisas nessa situação aqui que não foram reveladas ainda para você. Mas a sua intuição já te diz, assim... Quem é quem nessa história. Por que que está acontecendo esse conflito. A sua intuição já te diz. Se você ficar em silêncio e se conectar com a sua intuição, e seguir a sua intuição e não o ego, você vai entender aqui o porquê. Tá? Então, fundo do máximo aqui é a Lua, né? O que você não está vendo. E a Lua tem muito essa coisa, assim, de coisas ocultas, né? De sentimentos ocultos. Então, assim, tem coisa aí que você não está entendendo ainda, mas que vai ser revelado para você. Ou o próprio universo, ou através da sua intuição. Mas é preciso que você faça silêncio para se conectar com essa voz interior. Tá? Quatro de paus aqui. O que que são as energias aqui que podem estar, tipo, te impedindo, digamos assim, né? De seguir nesse fluxo de alegria. Quatro de paus com dez de copas é um compromisso mesmo, assim. Aquele compromisso maravilhoso, né? Para a vida toda. Ou aquela harmonia em família, enfim. Né? Aqui é a carta do mestre embaixo do quatro de paus. Tipo assim, o quatro de paus fala muito justamente da missão de vida, do 11 e 11. Você sabe que, por exemplo, essa pessoa é a pessoa que você veio para passar a vida. Você sabe que, tipo assim, você não nasceu nessa família por acaso. Você nasceu porque precisava nascer. Né? Então, assim, quando você se conecta aqui, você sabe que essa situação é sucesso. Mas, aqui, eu vejo de verdade com esse cinco de paus aqui e essa carta do nove de espadas do sofrimento como se fosse, assim, um grande gatilho de auto-sabotagem. Bem isso. Cuidado com essa questão das feridas emocionais porque, às vezes, vem uma pessoa, uma situação perfeita para a nossa vida e, por causa das nossas feridas emocionais, a gente tem medo do que parece bom demais para ser verdade. E a gente se sabota, arruma uma briga aqui só para melar tudo. Tá? Então, assim, é uma coisa que esse sofrimento, esse nove de espadas, essa angústia por causa desse cinco de paus aqui, né? Assim, não faz sentido com esse sucesso embaixo do dez de copas. Só que, assim, é como se o ter sucesso nessa situação, nessa relação que é maravilhosa, é como se você estivesse sabotando isso. Entende? Aqui no fundo do maço tem o experienciar, o três de paus. Então, assim, tá vendo? Tem uma dificuldade aqui em experienciar algo, em se abrir para o amor, em se abrir para o dar e receber em equilíbrio, em estar em paz na sua vida amorosa, afetiva, porque, assim, não é possível. Essa pessoa tá fazendo demais por mim, nunca teve uma pessoa que fizesse isso por mim, sabe assim? Gente, tá um calor aqui que eu vou começar. Tá? Na outra leitura de Virgem eu já gravei, eu fiz isso várias vezes. Tá quase 40 graus aqui, veio uma nova onda quente, tanto que eu tô até com o cabelo preso, eu gravei de touro com o cabelo solto e eu tava quase passando mal, assim. Vocês não estão entendendo? Não tá? Eu tô morro, tô derretendo aqui pra gravar. Então, assim, tem uma dificuldade, a carta do três de paus fala de uma pausa, digamos assim, também, né? Ou seja, tá indo tudo bem, de repente você pede um tempo. Ai, tá indo muito rápido, eu preciso pensar. Pra quê? Faz assim, tá indo tudo bem, preciso pensar no quê? Pensar o que eu posso fazer pra destruir uma relação que tá maravilhosa, porque o meu gatilho ali da ferida da rejeição, por exemplo, né? Sempre dá um jeito de jogar água no fogo, né? A hora que tá, tipo, a fogueira tá linda. Ai, minha ferida da rejeição vai lá e fala, mas eu não sei receber amor, vamos dar uma estragada nisso aqui? Cuidado, tá? Cuidado aqui. Vamos ver o que que Ganesha tem pra nos passar aqui, pra desbloquear todos os obstáculos, né? Pra que a gente continue. Aqui, com certeza, é uma situação que, assim, faz parte, né, do seu plano encarnatório. Você veio pra viver isso, tá? Essa relação. Ou estar tudo bem com a sua família e, de repente, né, você encerrou um período de conflito com, sei lá, um pai, um irmão, com aquela energia ali do rei de paus, né? Conseguiu encerrar um conflito, apesar da personalidade dessa pessoa, vocês estão se dando super bem. De repente, assim, sai uma briguinha de novo, você já fala, ah lá, pronto, vai começar tudo de novo. Tá vendo que não sei o que, eu não devia nem tentar, aquela coisa, às vezes é só um negócio ali que você conversa rapidinho. Mas aqui pode ter duas pessoas muito orgulhosas, tá vendo, uma de costas pra outra, ninguém cede, causa o maior sofrimento e, quando vê, some a paz de novo. Por causa de orgulho, né? Vamos ver aqui, Ganeshinha. Viraram vários aqui. Sinceridade, chacra cardíaco, né? Só ouvir o coração aqui que dá tudo certo. Sinceridade, número 20. Não, aqui é chacra cardíaco ou é o... Não, não é o cardíaco não, falei besteira. É laríngeo, tá vendo? Cuidado com as discussões aqui. Sinceridade. Aqui é o chacra laríngeo. É essencial expressar a sua verdade com o risco de ser notado, né? A situação atual exige que você expresse os seus pensamentos. No passado, você tentou preservar a paz, permanecendo em silêncio ou relevando as suas... Ah, entendi aqui. Pra algumas pessoas, é tipo assim, em nome do manter a relação, você não falava nada, né? Aí, o dia que você resolveu falar alguma coisa, deu briga. Aí, você tá assim, ah, meu Deus, pronto, agora não devia ter falado e tal. Não, né? Você não pode ficar numa relação em que você... Assim, fica se colocando numa situação difícil, né? Então, no passado, você tentou preservar a paz, ficando em silêncio ou relevando as suas palavras. Tenha certeza que o modo de comunicação aberto e honesto pode resolver, não importa qual situação. Se você não sabe o que é, faça uma pergunta, né? Essa carta representa a comunicação. Ela pode indicar que falar com alguém pode te trazer mais clareza. Esteja pronto a compartilhar as suas preocupações com transparência e permaneça aberto e de forma objetiva ao ponto de vista e argumento dos outros. Quando você busca uma boa solução ou decisão, deixe as suas emoções fluírem, né? Sem... Som cheia, cheia? Tipo, sem ficar procurando explicação ou reprimi-las. Ganesha te convida a agir com atenção, doçura e consciência quando você comunica suas ideias e suas preocupações com os outros. Antes de se expressar, tome... Faça uma respiração profunda e reflita... Tá vendo aqui, né? Pra você responder com o coração. E reflita aquilo que você realmente quer dizer com essa comunicação, de forma clara e precisa. A cor azul turquesa representa o chakra laríngeo, né? Da garganta, conectado à fala e à escuta. É a porta de entrada dos planos espirituais mais elevados. Quando seu chakra laríngeo é ativado e equilibrado... Quando seu chakra laríngeo está ativado e equilibrado, tem pouco lugar... Entendi. Aqui. Tem pouco lugar para os problemas de comunicação ou mal entendidos. Você é capaz de se exprimir de forma espiritual. Talvez você seja um bom comunicador que fala de forma honesta, com coração e um excelente... Como é que fala a pessoa que escuta? Ouvinte. Tá difícil aqui. Você tem condições de perguntar tudo aquilo que você tem necessidade de saber e o que você espera saber dos outros. Você é capaz de se expressar de forma individual e criativa. Os seus relacionamentos são baseados numa comunicação sincera e uma verdade íntima. Essa carta te convida a encontrar o equilíbrio emocional e criar mais estabilidade na sua vida. Tá? Então, não deixe de falar nada, mas se comunique de uma forma amorosa, né? Para que as coisas se resolvam aqui. Porque realmente é uma coisa extremamente importante, né? Para você. Mas é aquela coisa, ficar em silêncio aqui. Tipo assim... Eu quero evitar criar qualquer conflito, mas também eu não vou estar feliz. Né? Se, tipo... Eu acho que para dar certo eu tenho que ficar quieta aguentando tudo. Daí eu vou aguentando, aguentando, aguentando. A hora que eu falo eu explodo. Né? Então, assim... Lembra que aqui o nó do sul em câncer... É muito essa coisa, assim, do emocional, né? E o capricórnio é muito mais essa coisa terra, organização. Então, para preservar essa... Digamos assim, essa segurança da família, do relacionamento, para não perder isso na minha vida, o que eu faço? Né? Eu me calo. Eu não deixo as minhas emoções fluírem. Só que não funciona assim. Né? É o equilíbrio. Então, você traz, digamos assim, de outras vidas já essa questão do... Talvez levar tudo muito pelo lado emocional, sem muita racionalidade. E aí, tipo... Não, eu vim nessa vida para ser uma pessoa mais racional, digamos assim. Só que aí é o equilíbrio. Né? Porque não tem como manter uma coisa estruturada e tal sem ter emoção. Sem lidar com as suas emoções, com seus sentimentos. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Eu te vejo no próximo vídeo ou na leitura de aprofundamento. Até mais. Tchau, tchau.